O acidente foi nas proximidades do Distrito Industrial de Caxias, na BR-316, no final da tarde desse domingo. Um automóvel saiu da pista e um rapaz de 22 anos que conduzia o veículo foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e conduzido ao Complexo Municipal de Saúde, onde foi atendido. A gente abordou o paciente aí na BR-316, no sentido Caxias-Chimon, e ao chegar no local do acidente, a gente encontrou um paciente clinicamente estável, sem presença de hemorragias, mas com diversas escoriações pelo corpo, principalmente na região da face, de braço direito, braço esquerdo e membros inferiores. Ele estava fora do carro ou ainda dentro? Ele estava fora do veículo já. Ele vinha com mais alguém ou só? No momento do acidente, a gente encontrou apenas o paciente. Informações da polícia militar dão conta de que o veículo de placas de Terezina, que ficou muito danificado, havia sido roubado no último sábado na capital. O rapaz também informou que conduzia o veículo do aeroporto de Terezina com destino a um posto de combustível de Caxias na BR-316, onde uma outra pessoa estaria esperando. A polícia segue apurando o caso para tentar encontrar o verdadeiro proprietário do veículo, além de colaborar com a polícia do Piauí a fim de tentar localizar os autores do roubo.